O TURNED! O TURNED! Sabe numa que eu subo na outra! Clicando uma aqui! Tem nada nesta aqui! Tô bom demais se tivesse um sniper, né? Ó na direita, tá sem carro! Vou passar aqui olhando, para ver se eu não vejo loot! Tem nada! Tá limpo, tá limpo! Pode ir embora! Tem água como tá bonita rapaz! Olha lá. Melhorou a água. Aqui a obedeceu, cara. Ele fez a última série. O pessoal pede para abertar o gráfico. Olha a água cristalina. Que bonito. Os passarinhos cantando. É assim quando você vai para Santos. Quando você vai para Santos tem um negócio assim. Você tem água lá embaixo. Mentira que você não vê não. Você vê só as duas. Que tão alto que é a serra. Pior que é mesmo, velho. E nem tem água lá embaixo. É, esgoto, né? Nossa. Nossa, é floresta, pô. Uma serra, pô. Tem o quê? Olha essa aqui. Vamos ver quantos quilômetros tinha agora. Fica de 60, 62. É tipo moto cruzeiro, pô. É, não é? É. Não permite mais. A gente é um turma. Quero sprint. Quer ir para a esquerda aqui? Vamos. Opa, veio uma coisa vermelha lá em cima, hein? Opa, eu também vi. Já é para peidar no carro. Gabundo. Pô, a buzina parece que dá certo também. Pode. Tá de peidar. Opa. Chegamos, chegando. Não para o carro na descida. Senão a gente vai buscar dar tentáculos depois. Avisar os únicos que estão chegando também. Dá um tiro neles, vai já. Não tem arma. Eu tenho. Então tá bom. Ok. Se eu matar eles que eu vou pegar nos loot. Beleza. Só que tem um problema, Chris. Para acabar minhas balas, não vou ter mais não, viu? Só tem mais três tiros. Vou ficar esperando com um pau aqui. Tem uns um bico com dois tiros na cabeça, velho? Oh. Pô, tem um pente aqui. Jean, olha a minha camisa. Você está com uma camisa de banana, viu, Chris? Ganhei a camisa da banana. Ai, não dá para ver. O povo não consegue ver, não. Eu acho que no inventário dá, né? Ah, é? Quando você está com nada na mão. Eu tiro a pistola da mão. Vamos ver. Vamos ver. Ai, olha lá. Camisa da banana. Muito bem. E eu peguei uma camisa nova aqui. Eu não sei se eu quero usar. É a da polícia? Sim. Eu vi. Eu vou usar. Cadê? Ué? Mano. Você não sabe o que aconteceu. O quê? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Jura? Não, pera aí. Porra, Chris. Caraca, o tamanho de camisa está na mão, velho? Maior que eu sei, pô. Peraí, eu estou tentando fazer um negócio aqui e não estou conseguindo. Como é que era, velho? Por que tem que ser tão complicado? Não pode ser no meu botão. O que você quer fazer? Eu quero fazer o... É... Transformar ela. Tem que ir aonde, velho? É lá em cima, no Y. Craft. Ah, no Y. Ela é na camisa. Mas se tiver como, ela vai estar aí. Não é todas que dá, não, viu? Beleza. Beleza, já fiz. Aqui, vamos fazer uma bandagem aqui, porque eu sei que eu vou precisar. Não, não dá, ainda não dá. Vou fazer um cofre aqui. Ok, agora vou fazer uma bandagem aqui. Não dá, não dá. Faz um desse, também não dá. Faz um desse aqui. Não desse agora, dá para fazer uma bandagem. Olha só. Aí eu vou fazer uma seringa, ainda não dá. Aí não dá para fazer isso aqui, dá para fazer isso aqui. Ó, ó, outra bandagem. Caraca, olha só o rei das bandagens. Dole uma, dole duas, vendido! Ok. Vamos ver se chegar esse... Esse recinto aqui, esse pé de vermelho, gente. Ele parece promissor. E cheio de zumbi invisível. Não. Já, está chovendo. Sério? Calma aí, é aqui no jogo ou na vida real? No jogo, na vida real. É na vida real, porra. Opa, tem que abrir isso aqui. Aham! O que é isso? Não sei. Você pegou alguma coisa, né? E viu o que era. Não quero saber. Aí vem uma bomba atômica radioativa que te mata. É um sanduíche, ishi, ishi, ishi. Ishi, ishi, ishi. Vamos comer. Vai. Aqui, ó. Olha só. Ó. Ok, Cris. Eu nem precisava de comida, eu acho, mas comida. Vamos jogar aqui comigo? Vamos. Check. Mate. É dama isso, Cris. Não é dama, isso é chadrez, você não está vendo? É aqui, ó. É chadrez, ó. É que as peças estão todas iguais. É mesmo, as peças estão todas iguais. Então é dama. É chadrez mesmo, porque a dama pula uma casa. Está em todas lá, está vendo? A dama pula uma casa? Sim, a dama é só, tipo, só nas pretas ou só nas brancas. Não, já. Chadrez é em todas as casinhas. Ah, tá, tá. Entendi. Você está falando da dama do chadrez, você vai falar, não. Ok. A dama não tem dama do chadrez, é rainha, seu burro. Não, eu estou falando dos dois jogos. Sim, eu estou falando comigo mesmo. Ok. Aqui, ó. Jean passou por aqui. Deixou a roupa no chão. Tem uma camisa xadrez aqui, sua, Cris. Mano, está lagado isso aqui, Jean. Não consigo abrir, está suspeito de se armar, hein. Cadê? Deixa eu ver. Senta abrir ele. Onde você está? Vou tirar o meu nome aí. Não estou vendo, não. Então eu caí na internet. Ok. Então voltamos daqui a pouco. Depois de um pequeno problema técnico devido à chuva que está forte em São Paulo, inundando todos os rios, os lagos. Nós voltamos. Deixou bem claro que tem água, né? Ok. Aí consegui abrir o armário. Provavelmente tinha uma coisa e Jean já roubou. Enquanto eu estava entrando no servidor. Ali. Tem uma camisa no chão só aqui. Você deixou a camisa ali, Jean. Olha lá. Deixei nada. Não é minha. É sua, sim. Não tem meu nome. Olha, dá para pegar a frigideira. Sério? Sim, olha lá. O que faz com a frigideira no jogo? Baca na cabeça do zumbi. Olha. O que é isso? Barricada, velho. Tem mais um andar, mas não dá para ir. Estou descendo já. Ok, estou atrás de você. Estou descendo. Vamos aqui para a saga. Vamos para a polícia. Vamos na polícia. A polícia parece ser bem... Tem esgoto, não é esse jogo? Não, não é. Depende, tem. Ok. A polícia parece ser bem promissora. Ok, não tem nada aqui dentro. Opa. O zumbi está fazendo baril, mas está tudo de boa. Ah, sério que não tem nada? Caraca. É, a delegacia geralmente é o primeiro lugar que o povo vai procurar as coisas, né, velho? Um apocalipse assim. Vamos aqui naquela casa branca, então. Na casa branca, a gente vai encontrar uma bazuca. Não, é a casa dos policiais. Está cheia de coisa. Vamos entrar rápido e ligeiro, porque... O que é? Você vai olhar em cima ou vai olhar embaixo, então? Então, tá bom. Então, eu vou para cima. Olha só. Sei não. Achei que era a escadeira aqui antes que você estava indo. Eu estou subindo, menino. Não tem nada. Olha, velho. Aperta F quando você não estiver mirando para nada, com uma arma na mão. Você ainda arruma, né, a arma. Ele meio que olha ela, sabe? Vamos que é uma arma legal. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada lá embaixo. A gente está checando. Não tem nada aqui também, não, mano. Pô, é cidade de vagabunda, velho. É só uma camisa vagabunda lá. Ó, esse rosa eu acho que é um negócio de comida, né? Positivo. Eu acho que é um supermercado. Vamos entrar lá. Nós estamos precisando de comida e água. Principalmente eu. Estou com 15% de sede. Sério? Ah, velho, abre tudo, mas não tem nada? Porra. Porra, comida, 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 comida. Mano, eu acho que bugou o servidor. Cris! Não, não bugou, não. Olha aqui. Zinheiro. Aperta F aí. Na máquina registradora. Porra, já foi um tiro. Eu sei, foi sem querer. E está vindo um monte de zumbi, Cris. Falou já. Fui embora, tá? Dois que estão mortos. Ai, meu Deus. Cris! Não estou enxergando nada. Olha o cachorro vindo. Pô, esse gatinho, velho. Que coisa é? Caraca, é mó forte, velho. Eu estou sangrando, gente. Recua, recua, recua. Recua com a bobala. Vou pegar a outra arma. Meu Deus. Cris do céu, não foi boa coisa. Não foi boa coisa. Eu estou sangrando. Ai, meu Deus. Tem bandaiz? Ai, meu Deus. Ainda bem que eu fiz as bandagens. Ai, eu estou com medo. Zumbi, zumbi. Não estou vendo, não estou vendo. Ele está rastejando. Não traça ele para mim, não. Ok, morreu. Estou sangrando. Não estou mais, não estou mais. Está de boa. Ok, eu acho uma mochila para mim. Para menos eu estou com algum item. Eu estou com um bastão aí, olha. Sim. Olha os pneus aqui. Zumbi, pode chitar. Mais um zumbi. Não pode ser? Onde apareceu esse zumbi que eu não vi? Opa, bala para a minha arma. Está vindo mais um. Vem cá, zumbi. Estou tirando bem de perto porque essa arma é minha. Olha, mas... Caralho. Essa minha arma é ruim para atirar. Ah, mano... Está difícil, sim. Estou roubando. Pô... Mas não cheirou você já. Já peguei. Acabou bala, criou. Eu não posso te ajudar. Vou pegar o machado, equipar ele aqui. Que equipei, agora eu posso te ajudar. Eita, calma. Estou com um aqui. Calma, que larga. Opa. Matei. Não, não encoste em mim, não. Vou dar uma régua para você pegar aí. Ok. E aí, seu vagabundo. Trabalhei aqui. Porra. Olha que difícil essa cidade, hein? Muito, velho.